E aí, o fiote, casalzinho de coruja de orelha, tá vendo o fiote, tá vendo o fiote, tá vendo o fiote, vem cá Natal, vem cá ver, manda aqui Natal, o fiote e coruja de orelha, tá piscando pra mim ela, que lindo, meu Deus do céu, dois bebês, dois, tá bom, Olha que bonito, ó Olha o pé de cajazinho, ó, florado, tudo floradinho, ó, a flamboyada florada, aqui no sítio, que é, só sombra que a água fria, ó como é que tá floradinho, ó, flamboyada, florada, Olha que lindo, é lá na frente, tudo florado, ó, vou te cajarzinho como é que tá bonito Embu, ó, como que tá carregado isso, é do norte isso aqui, não, do norte não, ele tá apurando, tá aqui em casa, né, mas olha aí, ó, olha como tá carregado, ó o pé todo, tá assim, ó, ó, olha que bonito, ó, tem isso aqui, tem lugar que caro, pra caramba lá em São Paulo é na cara olha aí, olha aí, como tá tá todo carregado, isso aqui vai despencar, isso aqui olha aí, Marilisa, aí Leonel, você não gosta disso, então tá bom Vá, 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 Vá